Vai lá, 1, 2, 3 E... Solta o cronco Ah! Chala moleques e bonecas, beleza? Resendível aqui, trazemos pra vocês mais um vídeo Bom galera, dessa vez estou trazendo pro canal mais um vlog Bom pessoal, o vlog de hoje vai ser um vlog muito massa que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais porque vai ser uma competição Então eu chamei aqui várias pessoas tá? Chamei aqui Rafa Ana Moscone, Virgínia, João e Carolzinha pra fazer este vídeo, pra fazer essa competição Como que vai funcionar? Simples mano, muito fácil. Eu vou pegar e a gente na verdade vai ter um tempo, tá? De 5 minutos pra procurar itens na casa. Itens que não deslizem no tobogã tá? Então, como vai funcionar eu posso pegar uma toalha e colocar ali. Não pode ser coisa assim que fique no topo você tem que ficar no tobogã e não pode descer Se descer e você cair na piscina beleza, já perdeu. Se pegar e ficar parado aí, maravilha, você ganhou tá bom? Só que se você for caindo, a gente vai cronometrar o tempo de queda e aí, se por exemplo, todo mundo cair a gente vai ver quem demorou mais o objetivo é não escorregar no tobogã pra piscina, tá bom? e aí pode pegar qualquer objeto qualquer, qualquer, qualquer tá? Outra coisa importante, não pode ficar segurando, não pode ficar segurando com a mão, com o pé não, se sentou no negócio já tem que ter a sorte ou de descer ou de ficar, tá bom? Então, esse é o vídeo, galera. Eu quero pedir pra vocês 100 mil joinhas, 100 mil likes é a meta. Lembra de se inscrever no canal pra você não perder nada. Ativa o sininho pra você sempre receber as notificações e fica ligado todos os dias meio-dia, duas, seis e oito. Esses são os horários de vídeo, tá bom? Segue aqui nas redes sociais, você fica ligadão e é nóis. Fechou? Então, vamos que vamos, agora vamos tirar dois, um aqui pra ver qual vai ser a ordem de descida, tá? Aliás, vamos tirar depois que todo mundo tiver já o objeto tá bom? Então, vamos lá. Valendo cinco minutos. Gente, eu já vim na intenção porque eu já sei que vou pegar isso aqui, ó. Porque tem esse negócio derrapante embaixo, então eu acho que não vai escorregar lá de jeito nenhum. Então, vamos ver. Tomara que não, porque olha só eu tô arrepiando de frio. Tá muito frio aqui no Londrina. Eu não quero cair na por cima. Gente, eu estou entre essa caixa aqui e a tampa da caixa. Porque a caixa eu posso me enfiar ou eu posso virar ela de ponta cabeça, várias coisas. E a tampa, eu não sei. Eu acho que a tampa daí é mais fácil. Porque a caixa, se eu me enfiar aqui dentro, eu acho que vai escorregar mais fácil. Então, eu acho que eu vou na tampa mesmo, viu? Aqui não tem outro trem pra usar isso aqui. Só vou usar isso aqui. Como que a gente vai fazer os vídeos depois? Mas já é. Vai ser a tampa mesmo, a medo do céu. Beijo, menina. Eu vou escolher, acho que a minha bolosinha. Acho que ela tem esse espelhinho aqui, ó. A hora que eu colocar assim, não vai descer nem a... Eu acho que vai dar bom. Acho que eu vou usar isso aqui, gente. Isso aqui, olha, pra não derrapar, acho que vai ser bom. E cabe. É esse mesmo. Bom, galera, eu acho que eu achei aqui, ó. Desceu assim, ó. Segurando. Pra isso aqui não derrapar, ó. Nossa, eu vou ganhar esse negócio. Não vou cair na piscina. Bom, gente, eu fiquei procurando as coisas, mas eu não peguei, tipo, alguma coisa top, entendeu? Eu não consegui achar alguma coisa legal, assim, que eu conseguisse não cair. Então, eu vou pegar essa almofada mesmo. Eu vou colocar, vou sentar em cima dela e vou torcer pra... Ah, que liso, velho. Bom, eu vou torcer pra dar certo. Esse vai ser o meu objeto. Bom, agora o tempo já tá quase acabando e assim que acabar, né, aí a gente vai pegar e vai fazer o 2 ou 1 pra ver qual vai ser a ordem de descida. Beleza, gente, agora sim, tempo esgotado, cada um tá com o seu objeto, né. Tem alguns aí que foram objetos mais espertos, como esse daqui. Nossa, você falou isso aqui. É verdade, rapaz. Que é bem antiderrapante, né. Isso. O seu também é antiderrapante, só que eu não sei se é tanto. O seu também. Bom, o meu, da Carol, e da Ana Moscone, a gente tá... a gente não tá tão bem, não. Ué, achei que eu tava bem. Eu acho que... Eu achei que eu tava bem. Eu acho que isso daqui desliza. Acho que isso daqui vai molhar e deslizar. Mas, enfim, agora vamos tirar aqui, ó, o 2 ou 1 pra ver qual vai ser a ordem. 2 ou 1 ou 3 ou 1? 3, 2, 1, tá? 3, 2, 1. Vamos lá. 3, 2, 1. Tá, eu sou o último. Então... Por que você é o último? Ai, eu sou o último, ele rouba demais. Véi, era pra saber quem é o último. Ah, mas então não foi explicado. Ai, não. 2 ou 1 agora. 2 ou 1. Não, não. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Vai. Aqui, então, segunda, vai, vai. 2 ou 1 agora. Você é a terceira. Caraca. Vai lá. E... E... Quarta. E agora aqui os dois. Beleza. Último. É só tá. Então, eu sou o primeiro, galera. Primeiro. Bom, o detalhe importante é que vai ter água e vai ter detergente ali. Então, mano, vai ser bem difícil. Vamos lá. Vamos lá, então. Eu vou ser o primeiro. Vai. Tá preparado? Aí, vem. 1, 2, 3. E... Solta o cronk. Droga! O meu escorregou. Pode ser devagar, mas... Que raiva! Essa almofada é pobre! Bom... Você quer saber o seu tempo? Qual? 2 segundos e 50 segundos. Nossa, que porcaria de almofada! Ele voltou! Tá, beleza. Agora, quem que é o segundo? Carol. Carolzinha vai lá com a blusa dela. Vamos ver se vai cair ou não vai. Vamos lá, então, galera. A Carol já está ali em cima com a blusa dela. Então, vamos lá, hein. Pode tacar? Vai! O cronômetro já tá preparado? E vai! Beleza, vai pra frente. Caiu! 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 Nem tempo ficou. Não, não foi? 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Ai, já ganhou de você! Ganhou de mim. Beleza! Então, 5 segundos até agora é o máximo que conseguiu ficar em cima do tobogã. Agora é a Virgínia. Virgínia. Ok, Virgínia. Vamos ver qual que vai ser o tempo dela. E ela tá com o tapete antiderrapante. Então, já é uma... Ai, Jesus! Já dá pra ver se vai ser bom ou não esse negócio de antiderrapante. Vai lá, Virgínia. Vamos lá, então. Já está ali em cima. Tá? Vamos ver aí se vai ou se não vai descer esse negócio antiderrapante. Vamos lá. 3, coloque o tapete na descida. Ele não pode ficar... Aí, vai. Vamos lá, então. Beleza, agora você tem que vir. Vai! 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 Falei! Meu Deus! Mano, ele desceu, mano. Desceu. E, ó, eu vou falar que ela desceu muito rápido, velho. Perdi até a conta aqui. Dois segundos foi o seu. Nossa, ela desceu... Foi o Rafa. Beleza. Então, dois segundos foi o tempo da Virgínia. Agora é a vez da Rafa. Então, Rafa, agora vamos ver o poder da luva da Rafa. Eu tô achando que também ele vai estar certo. Vamos ver. Vamos lá, então, gente. Agora a Rafa, ela tá com a luva dela, que é uma luva antiderrapante também, pra lavar a louça. Vamos ver. E ela tá descendo ou não tá, a luva? Hã? Tá descendo ou não tá, a luva? Vamos tacar lá, né? Vamos ver. Vai. Três, dois, um, seca na luva. Oh! Caiu ela e caiu a luva. Ok? Só que o tempo dela foi de quatro segundos. Quatro segundos. Por enquanto, a vitória está sendo da Carol. Carol está vencendo. Porém, a gente tem a última participante, que é a Ana Moscone. Que é a última, apenas o João Vitor. Tua. Temos a penúltima participante, que é a Ana Moscone. Então, Ana Moscone, vamos lá. Sua vez. Sua vez, ela vai com a tampa plástica. Vamos lá, então. Joãozão tá jogando detergente. Vamos lá, hein? Três, dois, um, se você não cair, você ganha. Três, dois, um, e vai! Quebrou? Caiu igual um quiabo, velho. Caiu igual um quiabo, velho, mas tá valendo. Temos 2,86. 2,86 foi o tempo da Ana Moscone. Eu acho que eu fui mais rápida. Beleza, você foi mais rápida, eu acho, até agora. Acho que teve eu também. Mas, agora sim, vamos para o último participante. João Vitor, você tem que bater o tempo de cinco segundos, que é o da Carol. Você tá com o seu rodão. Eu tô com o meu rodão. Não sei como se eu vou assim, ou se eu vou... Pra ser mais objetiva... Eu acho que não sei, velho. Pra ser mais objetiva, a Carolzinha foi 4,53. Em caso, você faça 4,54. Então, beleza. Vamos lá, vez do Joãozão. Vamos lá, então, galera. Agora o Joãozão vai com a vassoura. A vassoura... Ai, Joãozão! Quatro segundos. Três. Vai ter nem detergente, água, só para não ser nada. É isso que eu falo. Mas nem vai precisar, eu acho. Ai, velho, é o pelo. Que isso, velho. Vamos lá. Olha, velho. São aqui os detergentes. Vamos lá, gente. Tua! Vamos lá. Um, dois, três. Vai, Joãozão! Tira da cara! O óculos! Ok. Caiu o óculos, caiu ele, caiu o rodo, caiu todo mundo. Caiu todo mundo. E o tempo do João Vitor foi incrível. Você conseguiu o seu mais rápido de tudo. Um segundo e quarenta milésimos. Eu mandei bem, então. Nossa senhora, você desceu. Eu mandei um tiro. Caraca! Bom, gente. Então, no final das contas, quem ficou mais segundo sem escorregar foi Carol Cimbe. Porém, eu acho que foi roubado. Eu também acho. Não foi, não foi. Não, sabe o que você queria ganhar? Eu quero um replay na descida dela e uma contagem, por favor. Pode ser. Pode contar. As meninas que fizeram, eu confio. Eu, eu, eu. É claro que eu confio nas meninas. A Virgínia? É claro. Por que eu queria roubar pra Carolzinha? Porque você vai roubar pras meninas. Bom, ok, gente. Mas, enfim, deu pra vocês verem aí o replay da Carol. Ela foi com a blusa. Não, também. De pelo. Olha quem tá reclamando. O Pedro e a Vosco, dois segundos, e o João com um segundo. Não tinha quando vocês ganharem, velho. Acaba o fez quatro. E eu fiz quatro, eu fiz cinquenta e três. Três, quatro. Vamos lá. Ó, aqui a blusa dela foi a blusa vencedora. Sim, é porque tem os pelinhos, eu falei. Cara, os pelinhos. Os pelinhos. Eu vi a Carol descendo igual um tiro. Nada a ver. Eu coloquei três segundos na minha cabeça. Bom, galera, então foi esse o vídeo, tá? Ficou Carol em primeiro. Yes! Rafa em segundo. Depois ficou a Virgínia. Eu fiquei no fim desse fim. Não, ficou a Ana. Você, depois eu e depois você. Nossa, achei que eu ia ser a última. Você foi com o rodão achando que ia ser a segunda. Muito bem, rapidez. Bom, gente, então esse foi o vídeo, tá? Carol foi a que menos escorregou. Espero que vocês tenham gostado. Gostou? Deixa muito joinha no vídeo. Cem mil likes é a meta. Lembra de se inscrever, tá? Pra gente chegar a 24 milhões. Divulga pros seus amigos. Divulga pras suas amigas. Divulga pra sua família. Divulga pra geral. E horários de vídeo, meio-dia, duas, seis e oito. Tá bom? Segue a gente nas redes sociais. Segue lá pra você ficar ligadão em tudo. Grande beijo pra todos vocês. Tamo junto. Valeu, falou e tchau. Não saia do vídeo sem clicar nesses outros vídeos aqui. São vídeos bem legais. E eu tenho certeza absoluta que vocês vão gostar bastante. Então, clica aqui rápido pra vocês assistirem. Vamos lá. Vai, vai, vai. Clica aqui, ó. E assiste. Vamos lá.